Haldisix, coloca esse ursinho aqui Uau, virou uma bexiga linda Vai, seu guarda, coloca o Manicraft aqui Aí, seu guarda Ah, não, a bola dele tá furada Que isso, Haldisix Nossa, seu guarda Gente, seu guarda não deu sorte Que isso, seu guarda Seu guarda com o ursinho E olha aqui o que virou Seu guarda diz que vai te pedir desculpa E vai te levar lá, ali na esquina Pra você comprar bala Vai, pega seu guarda aí Vai, que ia pela porta aqui Vai, pela porta aí Nossa, gente do céu Gente E agora, o que nós vai fazer, gente? O Haldisix Pegou o dinheiro do seu guarda aqui Vem cá, seu guarda, eu tive uma ideia Haldisix, se você der o dinheiro tudo Eu vou pedir uma pizza agora Viu, gente? Vai ter problema Aí, ó, dá o dinheirinho aqui Toma, seu guarda Ó, tem que dar Agora eu vou comprar pizza pra ele, tá? Ele vai comprar Peppa, esse é o seu brinquedo preferido Esse outro também Nossa, que monte, gente A Peppa tá mostrando os brinquedos preferidos dela O quê? Tinha mais aí? Você tem certeza, Peppa? O que que era? Os Manicret? Nossa Ah, Peppa Vem cá, vem cá Eu já vi os Manicret Eu acho que ele não sabe brincar, não Sabe brincar, seu guarda? Que isso? Ah, Peppa, você não vai acertar no seu guarda, não, né? Seu guarda Ah, não Pode bater no seu guarda Pode bater, Peppa Eu deixo Não, Peppa Não passa mal Passa mal aí no puff, pelo menos, ó Não bata no seu guarda, não Deixa ele Eu que vou brincar com você Seu guarda, você vai embora Vai, seu guarda Esse trem murcho aqui Rod Six Ai Por que que você acertou ele, seu guarda? Por que que Você acertou ele? Você tá bem, Rod Six? Levanta aí Levanta Nossa, gente Levanta aí que eu vou te falar uma coisa Vem cá Nossa O que que é isso? É o seu amigo lá, ó Olha aqui Olha ali o seu guarda Seu guarda Você pegou os Minicraft da Peppa Ah, esses ursinhos aí é da Peppa Ai, tá devolvendo, Peppa Peppa Gente, o seu guarda entrou aqui Que a gente nem viu Devolve os ursinhos Ai Peppa, por que você não chama o seu guarda pra brincar? Guarda Um monte de dinheiro? Olha o Six Não Não é culpa minha, não É o destino, né, gente? Olha aqui O Wild Six ganhou o rodinho na brincadeira Seu guarda ganhou Deixa eu ver, seu guarda Um bolo de dinheiro Que isso Ah, seu guarda Nossa Seu guarda Você deixou o Wild Six pegar o dinheiro tudo